Bem, Mateus 16, no verso 13, tem uma história que você conhece que diz, Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então lhes interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Irmãos, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Irmãos, essa passagem bíblica, tão bem conhecida, graças a Deus, ela traz algumas particularidades, como por exemplo no verso 14, eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, Elias ou então Jeremias. Quando nós observamos na escritura, João Batista, Elias e Jeremias, eles têm um ministério semelhante. Não são esses os únicos profetas ou servos de Deus que se levantaram em Israel. Nós tivemos Obadias, tivemos Micaías, tivemos Ezequiel, tivemos Zacarias, tivemos tanta gente que se levantou ali em Israel, mas o povo está na memória, quando eles veem Jesus pregar, quando eles olham para as obras de Jesus, Jesus, eles, quando, de alguma maneira, eles querem expressar quem é esse cara aí. Eles estão falando, né, ah, esse é João Batista, Elias ou Jeremias, não que fosse a pessoa deles, né, logicamente, mas há uma identificação ministerial. Não que um judeu esperasse que aqueles homens reencarnassem, não, não é nada disso, isso está fora de cogitação. Mas o judeu sabia muito bem dessas virtudes de mover espiritual, ministerial, que se repetia de tempo em tempo. Isto eles sabiam. Então, aqui, há uma declaração do povo que reconhece em Jesus obras tamanhas, a semelhança daqueles homens. Por exemplo, por que que diziam que Jesus poderia ser como o profeta Jeremias? Jeremias fez qual milagre? Jeremias curou quem? Jeremias expulsou qual demônio? A febre de quem Jeremias curou? Abriu os olhos de quem? Mas Jesus foi comparado a Jeremias. De Jeremias, o que é que nós temos? Apenas palavras. E o povo estava dizendo, não, esse cara aí é que nem Jeremias. Elias. Elias foi o camarada que fez de tudo, né? Agora, João Batista, a semelhança de Jeremias foi João Batista. Não curou ninguém, não expulsou nenhum demônio, não proclamou nenhum culto de libertação, não profetizou ao costume dos profetas antigos. João Batista não profetizou ao costume dos profetas antigos. Ele não fez isso, mas classificam Jesus à semelhança de João Batista. E Elias, que foi aquela representação tremenda da tentativa de restauração da nação de Israel. Quando Elias se levantou contra quem? Contra toda a corte de Israel, contra toda a liderança de Israel. Elias nunca compactuou com eles, Elias ficou fora, não se integrou com eles. E eles estão vendo isso também na pessoa do Senhor Jesus. Então, aqui, diz, no verso 15, Jesus, não satisfeito, interpelou. Mas, vós, quem dizes que eu sou? Ou seja, existem muitas respostas, existem muitas indagações, existem muitas coisas, mas Jesus está, às vezes, irmão, buscando uma situação mais complementar, uma coisa mais aprofundada, mais longa, com mais base. Muita gente disse o que era certo, falou grandes nomes, Jeremias, João Batista, Elias. Às vezes, as pessoas entendem as coisas por parte, mas Jesus está querendo um entendimento realmente acertado. Ele diz, vocês, né, que têm visto todas essas grandes obras, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele afirmou, tu és abençoado, porque foi meu Pai que revelou isso para você, não foi a carne e o sangue. Ou seja, você jamais conseguiria saber quem sou eu. não foi carne, não foi sangue, significa, não foi apenas o teu entendimento, não foi apenas o teu estudo, não foi apenas reações que o teu organismo pode ter, não foi carne, não foi sangue, não foi coisas de um homem natural. Então, pelo que você entendeu de mim, eu posso dizer, isso aí foi o Pai que revelou para você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, quando Jesus fala, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso foi revelado, foi revelado a ti, nós entendemos, irmão, que tem coisas que o homem busca, mas nunca vai alcançar. e este fato acaba deixando fora do exército de Cristo muita gente, muitos que pensam que vão bater e a porta vai abrir. Muitos que pensam que vão buscar e vão achar. rapaz, mas não está escrito? É, está escrito. Mas que é isso, não é isso. Muita gente pensa, eu vou bater e a porta vai abrir. Não vai abrir porque você bate. Vai abrir porque se Deus olhar e ver em você a capacidade de receber tal graça. não é simplesmente por buscar. Quanta gente já passou nas vigílias pedindo dom de profecia? Quanta gente já passou anos suplicando por um dom de libertação? Por uma visão e sonhos proféticos? Quanta gente já passou anos e anos nisso? nas vigílias, nos montes, nos jejuns, nos clamores e não alcançaram. Tem coisas, irmão, que não é porque você não vai alcançar porque você buscou. Porque não adianta quando você busca o certo com o coração errado. Não adianta você buscar as virtudes do século vindouro se o teu comportamento no atual século não é correspondente. Então, Pedro buscava, Pedro está olhando, caramba, como que esse camarada faz isso? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Que autoridade, que poder, que palavra, Pedro está vendo tudo aquilo e ele está esquadrinhando. Poxa, esse camarada é um baita de um profeta. Mas daqui a pouco ele começa a ter um entendimento. Ele tem um entendimento e ele já processou aquilo. E eu vou te afirmar agora, quando Jesus diz assim, e vós, o que pensais a meu respeito? Pedro disse, não foi o que lhe foi revelado naquela hora. Pedro disse, o que ele já vinha aguardando no coração dele há muito tempo. Não foi naquela hora que foi revelado, não. Quando Jesus pergunta, o que vocês dizem a meu respeito? Aí o pai foi e jogou para cima de Pedro. diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Negativo, sem chance. Pedro já sabia disso, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, bem antes dele perguntar. Por isso, Pedro era aquele camarada ousado. Ele já tem algo no coração dele. Esse homem não é normal. Esse é o Cristo. Esse é o Filho do Deus vivo. Esse é o Messias que a nação estava esperando. É ele. Não é possível. Ninguém pode fazer essas coisas. É ele. Esse é o cara. Então, Pedro já tem aquilo. Quando Jesus pergunta, o que vocês pensam a meu respeito? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, bem-aventurado é você. Foi meu pai que te revelou isso. Não naquela hora. Antes. Amém? Senão seria discriminação. Deus revelar uma coisa para um e não revelar para o outro. Não, é que Pedro já vem se experimentando, esquadrinhando aquela situação. Então, guarde isso, irmão. Porque tem muita gente que pensa que as coisas vão acontecer num dado momento. Não, as coisas são processadas. Processadas. Lembra quando diz assim, quando vocês forem comparecer perante o tribunal, não vos preocupeis com o que há vez de falar. É mesmo, é? Ah, então estou aqui, pronto para me levarem ao tribunal. Quando eu chegar lá na hora do tribunal, o Espírito Santo vai falar pela minha boca. Vai falar o quê? Vai falar os meus mergulhos na praia de Copacabana? Ou os meus passeios na Quinta da Boa Vista? O que é que o Espírito Santo vai falar através da minha boca? As minhas horas de jogo de dama, xadrez, futebol? O que é que o Espírito Santo vai falar pela minha boca? Ele vai falar pela minha boca àquilo que eu venho processando ao longo dos anos. É aquilo que eu venho processando. Esse papo de que Deus pega ali na hora e usa qualquer um, só se for um Deus chamado diabo. Que o Deus que eu sirvo, o Deus desse ministério, ele olha para as nossas renúncias, para o preço que a gente vem pagando ao longo da história. é assim que funciona. Não tem esse negócio de Deus agindo na hora, não, meu irmão. Na hora ele age com aquilo que está acumulado há anos. É assim. O Deus desse ministério é assim. Por isso que eu sempre digo, irmão, se você não está estudando, não está indo lá atrás, não está lendo, não está ouvindo, aqui você está perdendo o teu tempo. Pode procurar uma igreja assembleiana, batista, metodista, qualquer canto, porque aqui a história é bem mais séria. O Deus desse lugar tem tratado conosco de uma maneira bem mais patente. Então, não vem com esse papo, não se iluda com essa história de que Deus vai me usar na hora que ele bem quiser. Deus vai me usar na hora que ele bem quiser se eu já venho me entregando e ele vem colocando dentro de mim o que ele bem quiser. Aí sim. Quero trazer em memória aquilo que me dá esperança. E o que eu vou trazer em memória? Quando que você traz alguma coisa em memória? Quando você em algum tempo já tomou conhecimento daquilo. Aí você pode trazer em memória? Como é que você vai trazer em memória o que você nunca soube da existência? A palavra que você nunca ouviu nem leu? Você não traz em memória. Então, o Espírito Santo trabalha assim, trabalha com aqueles que tem algo de Deus. Vamos voltar aqui ao nosso teste. Quando Jesus fala no verso 15. Jesus interpelou mas vós quem dizeis que eu sou? Irmão, João Batista foi uma grande declaração, Jeremias, Elias. Agora, tem que entender mesmo que apesar da declaração deles ser do povo lá, o que o povo dizia era algo grande e glorioso, eles alcançaram uma visão já bem especial para declararem que Jesus poderia ser lá um desses ou a semelhança de um desses, Jeremias, Elias e João Batista. Eles citam três baita homens de Deus e inclusive um deles Jesus falou que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior que ele. Porém, é necessário entender que muitas vezes alcançamos coisas grandes mas que ainda não é o suficiente para determinadas obras. Ainda não é o suficiente para determinadas obras e muita gente às vezes nivela a sua caminhada cristã no ombro do seu irmão. não aquele irmão ali é lá eu estou bem acima dele olha para o lado de cá e caramba eu estou acima de todo mundo olha para a congregação eu estou acima de todo mundo só que a bíblia não diz olhando para o vosso irmão a bíblia diz olhando para Cristo quando eu olho para Cristo eu vejo que eu estou bem abaixo mas ele quer que alcancemos a estatura do varão perfeito foi ele o meu alvo não é o meu irmão o meu nivelamento não é o meu irmão é o meu Cristo porque há um servo eu tenho que ser igual Jesus Cristo filho do Deus vivo esse é o meu alvo eu tenho que ter essa busca eu tenho que ter essa fome e essa sede e quando você tem essa fome e essa sede às vezes você começa a ver a sua volta e no mundo que você anda você começa a ver algumas coisas que você diz assim verdadeiramente eu não pertenço a este mundo você se impacta com isso você vê pessoas tendo atitudes que você jamais teria uma atitude dessa você vê pessoas dizendo coisas que você diz eu jamais diria isso pessoas tomando decisões precipitadas que você diz eu jamais o conhecimento que eu tenho jamais me permitiria incorrer neste erro e você chega à conclusão que verdadeiramente você não faz parte deste mundo pelo seu crescimento quando você univela na busca de Cristo Jesus então muitas vezes as pessoas alcançam coisas grandes mas não compreendem que o que alcançaram ainda não é o suficiente um grande lugar de queda se chama púlpito eu já escutei uma pessoa que pensava que era alguma coisa uma louca que veio de assembleia veio de universal mulher devia ser uma louca venho aqui para esse ministério passeou aqui uns três meses eu não lhe dei a mínima e ela foi procurar outra igreja na outra igreja que ela foi procurar uma tal de assembleia ministério chequinar foi procurar lá tinha uma pastora a pastora virou para ela e falou assim você veio da universal ah então você pode ser uma pastora porque a universal é um povo de muita experiência expulsar demônio curar enfim eles querem me matar de rir aí resultado consagrar uma mulher a pastora aí um dia eu encontrei com essa mulher oi tudo bem tudo bem tal como é que vai tudo bem tudo jóia estamos caminhando é você está está congregando em algum lugar estou estou ali na Shekinah tal eu já sabia mas perguntei só para estou ali na Shekinah tal ah é está bom está jóia não mas eu já estou pensando em sair de lá é é porque eu já alcancei o cargo máximo lá já fui consagrada a pastora já alcancei o cargo máximo eu estou procurando uma outra igreja que me dê alguma coisa a mais e assim como essa desgraçada e infeliz desgraçada e infeliz que foi posta lá por outra desgraçada e infeliz com título de pastora só podem ser desgraçados e infelizes que diz que chegou atrás de um púlpito e alcançou o cargo máximo cargo máximo é quando eu vejo ela lavando os pés dos seus irmãos botando a cara no pó servindo ao invés de querer ser servido isso é que é cargo máximo cargo máximo não é de quem é servido meu irmão cargo máximo é de quem serve Jesus falou que aquele que quer ser o maior que seja o que mais serve eles arranjam um titulozinho de pastor e são reverenciados no meio da rua e pensam que são alguma coisa são desgraçados miseráveis só Deus pode deixar nascer certas coisas que eu falo irmão que me dá uma ira eu não sei se é ira santa ou maligna mas que da ira dá e essa raça está por aí aí resultado já alcancei o cargo máximo irmão púlpito para alguns é um grande túmulo púlpito para alguns é um cemitério porque a pessoa pensa que atrás desse móvelzinho aqui existe um cargo máximo se verdadeiramente for Deus quem põe alguém atrás desse púlpito quando se chega atrás desse púlpito estamos diante de um primeiro passo de uma caminhada infinita mas muitos acham que não eu conquistei o cargo tal quantos infelizes e desgraçados estão dentro das assembleias de Deus esperando uma maldita consagração e depois que esses desgraçados e infelizes conquistarem essa maldita consagração eles vão repousar dizendo sabe o que sou pastor no reino de Deus não entra pastor meu irmão no reino de Deus entra servo servo é o que entra no reino de Deus não pastor porque lá em cima haverá um só rebanho e um só pastor não existem dois pastores lá no reino lá não entra pastor lá só entra servo mas a escritura está aí mas fazer o que? há tanta coisa para se fazer que não tem tempo de ler o que a Bíblia diz né? mas quem viver até quem morrer verá então no verso 16 Simão Pedro respondeu tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Jesus lhe disse tu és um abençoado enfim seguindo lá no verso 19 ou melhor no verso 18 da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno do Hades não prevalecerão contra ela irmão veja bem quando Jesus diz sobre esta pedra esta pedra significa somente só a palavra fundamentada que Pedro dá através de uma revelação que lhe foi concedida esta palavra que pedra só significa isso e mais nada tem um bando de teólogo por aí com um monte de de pregações espalhafatosas não que o Papa é uma pedra de um jeito que Pedro é uma pedra de outro e brá 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 e dão um monte de argumentos diabólicos para a igreja católica nada disso pedra aqui que Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja é sobre a revelação que chegou a Pedro de que ele é o Cristo o filho do Deus vivo esta é a rocha inabalável da igreja a igreja só pode ser fundamentada sobre esta declaração de que Jesus que esteve entre nós que morreu e ao terceiro dia ressuscitou é o Cristo o sacrifício do Deus vivo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esta é a rocha da igreja sem isso não há igreja sem isso não há igreja então não tem teologia não tem interpretação de grego nem hebraico não tem interpretação de aramaico tudo é baboseira a realidade aqui é simplesmente essa eu te digo que tu és Pedro ou seja tu és Pedro eu estou mostrando tu és uma pessoa conhecida eu estou citando o teu nome quando se cita o nome de alguém se revela a intimidade pelo que Pedro está declarando ele é íntimo de Deus Jesus está dizendo foi o pai que te revelou o pai não revela coisa para qualquer um o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam a estes ele lhe fará saber o seu conserto não é isso? e ainda a Bíblia tem uma outra expressão de intimidade me foge a memória agora parece que é provérbios 8 17 né ah eu amo os que me amam os que me buscam me acharão a Bíblia revela essa questão de intimidade Pedro aqui recebeu uma revelação Deus não revela coisas para qualquer um se revelou para Pedro naquele momento Pedro está íntimo de Deus então ainda no verso 19 eu darei as chaves do reino dos céus o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus o que é isso? tu és Pedro eu estou te conferindo uma grande autoridade ora mas teve uns cabras lá que disseram assim ele é Elias João Batista Jeremias estes receberam a mesma autoridade que Pedro? não quando Jesus diz assim eu darei a ti a Pedro né eu darei a ti as chaves do reino você pode se colocar irmão nesse a ti aí ele dará a todo aquele que tiver o mesmo reconhecimento as mesmas atitudes de Pedro ele dará a mesma coisa esta é a regra do reino de Deus as coisas são dadas mediante o entendimento de um e todos os que tem o mesmo entendimento não é apenas uma uma repetição não basta irmão eu chegar e dizer assim ah Jesus é o Cristo filho do Deus vivo por que você diz isso? porque Pedro disse então não tem valor pra mim Jesus é o Cristo filho do Deus vivo eu sei disso não é porque Pedro disse não eu não aprendi isso com Pedro eu não aprendi que Jesus é o filho de Deus o sacrifício para a humanidade eu não aprendi isso com Pedro olha o verso 20 então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo Jesus está dizendo ó não diz pra ninguém por que não diz pra ninguém porque não adianta dizer quem disse pra Pedro Deus disse pra Pedro Deus disse pra Pedro então é o tipo da revelação que todos tem que receber pessoalmente de Deus tem coisas irmãos que você sabe que eu sei e que não adianta a gente falar porque as pessoas vão dizer assim não tu é maluco tem coisas que o ser humano se o ser humano não receber do alto não adianta ninguém falar e esse tipo de coisa fundamentada uma coisa espantosa Cristo filho do Deus vivo isso não pode ser passado de boca em boca isso é algo que tem que ser processado dentro da nossa alma dentro do nosso espírito com entendimento conhecimento e revelação isso foi uma revelação Jesus tu és o Cristo filho do Deus vivo isso foi um entendimento de Pedro ou foi uma revelação foi uma revelação bem-aventurado és tu porque o Pai te revelou isso não é isso quando eu aprendo alguma coisa na escritura ou eu aprendo qualquer coisa nesse mundo por uma questão do meu intelecto apenas eu consigo passar isso para qualquer pessoa sobre o planeta mas quando eu recebo uma revelação eu não consigo passar isso para ninguém revelação é aquilo que só pode proceder de Deus você vai dizer assim mas pastor tu tem passado tantas coisas aí pra gente tantas revelações poderosas eu te digo assim engano seu a voz que você ouve é a minha mas o entendimento que chega a você quem te leva é outro não sou eu revelação é o tipo de coisa que não se passa de boca em boca Pedro tu recebeste isso olha não conta pra ninguém agora muita gente olhou pra Jesus e viu nele sinais prodígios e maravilhas mas não foram capazes de compreender ninguém disse esse aí é o enunciado de Isaías esse é aquele que veio como ovelha muda ao matador é ele esse é o homem esse é o Cristo que nós estamos esperados esse é aquele como que Natanael falou achamos aquele de quem Moisés escreveu caramba só Natanael em toda uma nação disse isso então eu posso dizer que Natanael recebeu uma revelação Pedro recebeu a revelação e o resto da nação milhões de pessoas não receberam revelação não se passa de boca em boca revelação é aquilo que você tem se você sentir o mover a atmosfera espiritual pra tocar naquele assunto significa que o Espírito Santo vai revelar aquela profecia também a alguém a revelação também a alguém mas você muitas vezes o crente comete esse erro ele vai pro seu canto vai pra intimidade com Deus recebe algo de Deus e vem querendo sair como sentinela anunciando pra todo mundo e as pessoas às vezes fazem até chacota da glória que ele recebeu porque a própria Bíblia diz não lançai pérolas não lançai pérolas você tem pérolas meu irmão que as vezes as pessoas não vão reconhecer como pérolas vão achar que é apenas mais uma pedra porque foi você que recebeu a revelação daquela pérola bom espero que você esteja entendendo e que você não fique querendo quebrar a cabeça fazendo pessoas entenderem a revelação que você recebeu anunciou se você achou que é pra anunciar anuncia dali pra frente dos seus lábios pra frente a obra é do Espírito Santo e não sua né bom no verso 20 já vimos vamos seguir um pouquinho mais verso 21 a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos dos chefes dos sacerdotes e dos escribas para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia veja Jesus diz quem estão dizendo a meu respeito ah tá bom então já que vocês estão aí já estão compreendendo isso eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês eu vou ser morto vou ressuscitar ao terceiro dia eu vou ser trucidado na mão dos escribas eu vou ser injustiçado Jesus traz ali um novo ensinamento que antes Jesus não vinha tocando nesse assunto mas agora que Pedro ele vê que a revelação de Deus começa a pairar no meio dos discípulos Jesus então diz ora então a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas injustiças nas mãos dos anciãos dos chefes dos sacerdotes dos escribas e ser morto e ao terceiro dia ressuscitar irmão tem coisas que se você não alcançar de Deus outras coisas não virão até você o ensinamento de Jesus ele é sequencial na verdade que isso não é o ensinamento de Jesus todo e qualquer ensinamento que se possa existir ou no mundo ou a nível de reino de Deus todo ele é sequencial quando alguém te pergunta assim ai irmão comprei uma bíblia estou querendo começar a ler a bíblia por onde eu começo você diz o que para a pessoa começa por apocalipse quem já deu esse conselho ninguém deu esse conselho mas quantos já disseram assim começa por Mateus ou por Gênesis quantos já disseram isso né pois é porque você sabe que o aprendizado é sequencial então Jesus aqui viu que eles entenderam uma coisa está trazendo outra ou seja irmão cai para dentro sabe se você quer alcançar plenitude de entendimento e conhecimento das coisas de Deus você tem que se alimentar comer e beber escritura se você ficar travado numa falta de entendimento e compreensão aquilo ali pode representar a falta de um degrau na sua vida espiritual em que você nunca mais prossiga então você tem que ter entendimento os ensinamentos de Deus são sequenciais e acredite nisso irmão são sequenciais eu já vi muita gente lutando para aprender Apocalipse não queria saber de Apocalipse porque aí eu vou falar de coisas que vai todo mundo dizer caramba exatamente assim como eu estou te passando tinha alguns irmãos de igreja tradicional poxa estou lendo os livros que falam sobre Apocalipse porque aí todo mundo vai vai ficar assustado comigo ou seja eu vou ser exaltado né mas o camarada não sabia Gênesis já queria dar aula de Apocalipse não sabia Mateus já queria dar aula de Apocalipse e eu te afirmo sem entendimento de Gênesis ninguém saberá Apocalipse ninguém é impossível porque que os pastores dizem que o Apocalipse é um livro selado e que eles nem ousam abrir nem pregar sobre ele porque eles não conhecem Gênesis eles não conhecem Gênesis se conhecessem Gênesis iam entender Apocalipse mas não conhecem nem Gênesis como vão compreender Apocalipse o ensinamento da escritura ele é sequencial não adianta você querer pular degraus né eu vou me exibir logo eu vou pesquisar Apocalipse eu vou orar para Deus me revelar Apocalipse quando você estiver orando para Deus te revelar Apocalipse o Espírito Santo vai te dizer assim eu te revelo todo Apocalipse vai para Gênesis agora o ensino é sequencial se você hoje é uma pessoa que diz assim poxa eu não entendo muito bem Mateus Marcos Lucas então fecha o teu Apocalipse e vai lá para Mateus Marcos Lucas senão você vai perder tempo a partir daquele momento Jesus começou a explicar porque eles entenderam uma coisa Jesus está começando a passar outras no verso 22 Pedro porém chamando o a parte começou a admoestá-lo dizendo Deus seja gracioso contigo Senhor de modo algum isso te acontecerá virando Jesus repreendeu Pedro para trás de mim Satanás tu és uma pedra de tropeço uma cilada para mim pois tua atitude não reflete a Deus mas sim os homens então Jesus declarou aos seus discípulos se alguém deseja seguir-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me acompanhe o que nós vemos nisso aqui tem pessoas que recebem como Pedro tu és o Cristo filho do Deus vivo quando Jesus traz um novo ensinamento ou melhor quando Jesus traz a sequência do ensinamento Pedro não processou bem o que ele havia recebido o que ele disse tu és o Cristo o que significa ser o Cristo significa ser o sacrifício ele disse a palavra certa ele não disse apenas tu és o filho de Deus que havia de vir ao mundo não ele disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo tem pessoas irmão que também é assim entendem algumas coisas em parte pela metade Pedro recebeu o certo e o Senhor Jesus disse bem-aventurado és tu o Pai te revelou eu sou mesmo o Cristo filho do Deus vivo quando Jesus traz a sequência do ensinamento ele começa a combater o que mostra que o entendimento dele lá não foi bem processado ele recebeu algo mas ele não desenvolveu aquilo que ele havia recebido se não quando Jesus disse assim eu vou ser entregue lá em Jerusalém na mão dos escribas dos pecadores vão injustiçar a minha vida vão acabar comigo Pedro ficaria no seu canto e dizia assim é claro tem que acontecer ele é o Cristo algumas pessoas são assim recebem revelações de Deus mas deixam escapar o aprendizado completo delas quantas vezes algumas pessoas já vieram aqui na frente me dizer pastor eu tive esse sonho assim 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 eu digo é tem coisa espiritual nesse sonho vai orar vai clamar porque talvez Deus esteja querendo te dar aí alguma lição não sei quantos vão realmente orar quantos realmente vão clamar quantos realmente levam a sério aquele sonho ou a visão ou seja lá a voz que ouviu durante o culto eu não sei quantos levam a sério aquilo mas o que eu posso ver aqui com Pedro é que Pedro não levou tão a sério a sua gloriosa revelação porque se ele diz tu és o Cristo e Jesus diz foi o Pai que te revelou quando Jesus diz eu vou lá para ser morto ele não podia se opor ele tinha que dizer assim é senhor é a tua hora então vamos lá que eu vou contigo eu te ajudo a ser entregue lá na mão dos pecadores entender uma parte não significa entender tudo isso é uma lição poderosa lições que foram ministradas a mim irmão não agora nesses anos não mas há uns bons tempos atrás há mais de 10 anos e foram coisas que foram me ajudando a me manter na vida espiritual e vamos assim dizer crescer caminhar né no verso 25 diz assim por quanto quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida o contexto aqui é de morte Jesus está dizendo que está indo a Jerusalém para ser entregue nas mãos dos pecadores né o que Pedro não aceitou ele vai se entregar pela causa e ele está dizendo que todo aquele que de igual modo se entregar pela causa vai encontrar a verdadeira vida e se essa versão bíblica usa essa expressão nós podemos pensar se Jesus está dizendo assim olha quem se entregar pela minha causa vai encontrar a verdadeira vida significa o que? que a vida que nós temos hoje aqui ela é falsa essa vida não é real essa vida não é o que Deus planejou para nós a verdadeira vida o projeto final de Deus para as nossas almas é o que nos aguarda mas quantos miseráveis e desgraçados desagraciados de Deus estão hoje estão hoje vivendo todos os seus esforços e toda a sua vontade aqui nesse mundo nessa vida que Jesus falou essa vida não é a vida real a verdadeira vida vai encontrar aquele que se der pela minha causa esse vai encontrar a verdadeira vida e quem pode processar isso quando nós tivermos um grupo que processe isso como eu acredito que a igreja primitiva processou a gente incendeia o mundo tudo de novo a brasa que está aí bem escondida debaixo das cinzas está esperando um vento do espírito para reacender tudo de novo mas tem que ser um povo que entenda que essa vida que estamos vivendo ela tem que ser considerada aos nossos olhos nada ela não é real o teu dinheiro não é real o teu carro não é real os bens que você acumulou isso não é real nada disso é real isso vai desaparecer igualmente quando o céu e a terra se passarem somente a palavra de Cristo permanecerá para sempre então esse contexto é glorioso compreender entender né lá no verso 27 diz assim mas o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras obras não de acordo com os seus títulos tá irmão nem de acordo como se diz por aí não a minha igreja tem 5 mil membros então eu sou salvo eu terei um grande galardão no céu não não nada disso a recompensa a recompensa é individual e ela será uma recompensa mediante as obras não é título não é igreja grande não é patrimônio obras e obras significam calos nas mãos obras significam suor no rosto obra significa desgaste físico empenho disposição trabalho obra significa isso não se dê nunca por cansado irmão então o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos então recompensará cada um com as suas obras irmão ele virá mesmo ele disse que se levantaria reino contra reino nação contra nação verdade isso tem acontecido ele disse que olha está vendo esse templo não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada se cumpriu se cumpriu e tudo mais que Jesus falou se cumpriu o que ele falou sobre os judeus se cumpriu quase foram até ao extermínio tudo se cumpriu se tudo que Jesus falou se cumpriu você não tem nenhum motivo para duvidar disso que o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos você também não tem motivo para desconfiar disso como fazem alguns alguns que pensam que são crentes alguns presbiterianos eu estive lendo alguns estudos dos presbiterianos sobre a volta de Jesus eles não creem na volta de Jesus esse papo de que Jesus vai voltar sem chance e ainda nos chamam de louco e de fanático ora mas está escrito aqui o filho do homem virá na glória de seu o filho do homem o que? virá quando Jesus falou isso onde ele estava na terra então virá significa ele vem aqui não é isso? ele vai voltar não é isso? na glória de seu pai com os seus anjos então recompensará cada um de acordo com as suas obras se tudo que Jesus falou se cumpriu eu não tenho nenhum motivo para duvidar de que isso aqui também se cumprirá eu posso viver a minha vida empenhado nessa palavra vão me considerar louco porque se eu estou aqui vivendo esperando Jesus vir com os seus anjos e eu ponho toda a minha vida em função disso eu vou ter uma vida louca eu vou ter uma vida louca a minha vida quem olhar para a minha vida vai ver que eu sou diferente eu falo diferente porque eu estou esperando o filho de Deus vir com os anjos eu penso diferente porque eu estou esperando o filho de Deus vir com os anjos eu ajo diferente porque eu estou esperando o filho de Deus vir com os anjos e ninguém mais está esperando o que eu estou esperando, a minha vida está em função disso aqui, eu sou diferente, eu sou louco eu sou fanático, sou maluco se a igreja não tivesse parado de viver isso, tivesse dito, não, a minha esperança está no céu não, a esperança da igreja não ficou no céu quando eu vejo uma igreja entrando numa campanha da prosperidade a esperança dela não está no céu quando eu vejo uma igreja entrando na campanha da casa própria essa esperança não está no céu quando eu vejo a igreja entrando na campanha do empresário essa esperança não está no céu ou seja, cheguei a conclusão de que na verdade já não há mais igreja porque a igreja tem a sua esperança no céu na vinda de Jesus aonde ele galardoará cada um segundo as suas obras